Esse aí ó, olha o toque, Edilson, foge ele, Edilson, a bola foge do pé dele, porque fugiu, porque ele de vez de entrar na bola para dominar ela, ele domina distante ó, com a perna de, ele bota o corpo para trás e domina a bola, aí vai cair, o que ele tem que fazer, dá a bola aqui Veloso, fica ali, fica ali Edilson, faz favor, fica aqui, não, não, aqui, aqui, ali ó, aqui no campo, isso, você passou para mim, eu tenho que dominar a bola aqui ó, Já deixa ela presa aqui, que eu já vou aqui ó, se eu fizer assim, do jeito que ele fez, a bola vai correr, mas ele é novo hein, ele é novo, ele é novo, tem 29 anos, em 3 temporadas, fez 6 gols, 2 a cada ano, 2 a cada ano, e ganha só 300 mil, por quê? Porque ele abriu mão do salário dele, parabéns hein, quem contratou, e aí eu não sei o porquê que ele foi titular, Eu não tenho essa ideia ainda, eu não tenho essa convicção, sinceramente o Léo Natal é melhor que ele, aí eu quero o lance de novo para o Fernandinho falar, Fernandinho, e o Wagner Mancini falou, dá para ele, dá para o Johnny Cafu, eu vi lá, dá para o Johnny Cafu, dá para o Johnny Cafu, era melhor ele bater de primeira, do que ele, do que matar essa bola, porque para, pelo menos ele não ia perder a bola, Não, mas porque ele pensou, ele pensou o certo, só que ele não agiu, eu sou desse contrário, a bola fugiu do pé dele, facilitou, não, mas fugiu porque ele dominou errado, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sabe o que aconteceu ali, Fernandinho, na hora de dominar, ele levanta o pé, aí ó, o Johnny Cafu, não, Johnny, olha lá, meu, a bola bateu ali no avortecinho, a bola avançou, ali primeiro você, fala um dia cada vez, só se não dá, ali primeiro você amortece a bola, Ele não fez isso, amortece a bola, não é, não é tentar dominar para frente, não, essa bola que o Wagner, que o Wagner deu para ele, é uma bola tão fácil, lenta, que ele poderia de primeira botar no segundo, quem que está entrando no segundo pau ali, olha o espaço, no segundo pau lá, quem que está lá? Minha mãe, está vendo minha mãe de lá? Minha mãe, está com os peitos, se joga a bola minha mãe com os peitos, ela falhou, olha só, a bola é lenta, e a defesa se projeta para o outro lado, porque o Wagner trouxe a bola lá de lá, é só colocar, atravessar a bola, Não, Velou, desculpa, eu falo com o atacante, sabe o que eu faço? Eu domino a bola para a direita, vem por dentro, faz o gol, velho, não, mas se ele estivesse sem confiança, mas ele não consegue dominar a porra da bola, caramba, como é que você quer que ele faça isso? Ele não consegue dominar a bola, fulgo, para, ele não consegue dominar a bola, e o nome dele, Johnny Sarag e Cafu, troca o nome, não é por você, ah, ele tinha, não, ele tinha que fazer o que o Edilson falou, que eu falei, mete a bola, dominou, sabe assim, dominou, Vem pra cá, empate lá e faz o gol, não sei o que isso tá, mas se atravessar não é fácil, se atravessar o Raico parta, oh, é fácil, a bola vem de encontro, o Veloso, o Edilson tá certo, só dá um choquinho na bola, que choquinho, Veloso, domina a bola, olha, vai, a bola vem no pé direito dele, é só levantar por cima, levantar pra quem? Outra coisa, o Luan tá entrando sozinho, cara, ele tem que fazer o gol, Veloso, ele tá de idade pequena, se ele não sabe fazer o gol, dá pro Luan, mas se ele não sabe onde ele tá no jogo, mas, bom, aí, é uma outra história.